O Cruzeiro foi até Pelotas e voltou para Belo Horizonte com a vaga assegurada nas semifinais da Copa Sul-Minas. No encharcado gramado do estado Boca do Lobo, o time mineiro abriu o placar após Rui ser derrubado dentro da área. Ricardinho foi lá e conferiu 1 a 0. O empate do Pelotas começou com um chutão do zagueiro Aldinho. O atacante Samuel dividiu com o goleiro Jefferson e a bola sobrou para Bebeto fazer um lindo gol por cobertura lá de longe. De boa, Bebeto! O Cruzeiro não se assustou. Maicon cruzou da direita, Joãozinho não dominou e a bola sobrou livrinha para Rui mandar seco nas redes do goleiro Rafael. O time gaúcho trocou de uniforme no intervalo e logo aos 30 segundos o meia Jorge desviou o chute de Paulo César para deixar tudo igual em Pelotas. É, mas o Cruzeiro insistiu e na cobrança de falta de Alessandro, o zagueirão desviou e deu a vitória para os mineiros. Final, Pelotas ameaçado de rebaixamento 2, Cruzeiro classificado 3.